Mais um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, vai ser um vídeo bem curtinho Mas eu quero incentivar vocês a pedir o seu cartão de crédito Eu quero incentivar você cada vez mais Porque cada 30 em 30 dias, inclusive, esse banco avisa o cliente que ele pode pedir de novo esse cartão Se por acaso ele não foi aprovado nas vezes que ele pediu Foi pedido ali uma vez, não foi aprovado aí que 30 dias o banco mesmo lembra Mandando um e-mail para pedir de novo Lembrando você que esse cartão da bandeira Mastercard ele poderá te aprovar E aí é um cartão muito bom Eu tenho ele aqui, vou mostrar aqui para vocês Só vou apagar aqui porque ele é bonito, mas ele ainda é daquele antigo Que todas as informações estão na frente Então eu tenho que pagar alguns números aqui, ok? Porque senão para não vazar os dados do cartão, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês É esse cartão aqui, o cartão de crédito Carrefour Este é da bandeira Mastercard Mas me falaram que tem a bandeira Visa também Só que eu não vi, né? Eu vi, mas é da Mastercard Bom, galera, esse cartão Carrefour É o meu limite aqui, não é limite muito alto não É um limite aí razoável Porque eu não sei por que esses limites não são tão altos, tá? Esse meu limite aí é um limite só de 3 mil reais 1, 2, 3, 3 mil reais Mas eu fui aprovado menor Aí eu fui, conforme eu fui usando, eles foram aumentando o limite deles Só que esse limite é o limite para eu comprar fora, externo do Carrefour Eu posso comprar em qualquer lugar porque ele é bandeira Mastercard Mas dentro do Carrefour eu tenho mais, eu acho que é mais 25% a mais Para eu comprar um produto Se eu tiver lá no Carrefour eletroeletrônico, né? Ou em eletrodoméstico Enfim, se eu quiser comprar algo maior lá Então eles me dão 25% a mais para eu comprar lá no Carrefour Bom, e aí o seguinte Eu nunca usei esse a mais Eles te dão a mais Você não vai pagar nada a mais por isso Porque você já paga a anuidade desse cartão E aí o seguinte É um cartão muito bom Muito bom mesmo, ok? E ele tem o Carrefour da bandeira Mastercard Segundo me falaram, também tem da bandeira Visa Esse é meu aqui, Mastercard Você pode pedir ele pelo seu smartphone Ele chega na sua residência tranquilo Via Correios Tranquilo, show, rapidinho Se você mora em capital, ele vem via transportadora particular E se você não mora na capital, ele chega na sua casa via Correios Ou você pode pedir também nas lojas Carrefour, ok? E ele tem uma isenção da anuidade se você comprar Qualquer valor acima de R$1 no Carrefour No site Carrefour, no supermercado Carrefour Na farmácia Carrefour No posto de combustível do Carrefour E também no supermercado Carrefour Se você comprar acima de R$1, você já tem o seu desconto Ele é do Banco CSF, ok? E também tem uma participação Quem tem uma participação com ele é o Banco Itaú Se eu não me engano, acho que o Itaú tem 48% ou 49% De participação do Banco CSF também Então tá aí, galera Cartão de crédito do Carrefour E tem o do Atacadão também Mas hoje eu tô falando do Carrefour, ok? Bom, e se você quiser pedir o seu cartão de crédito Se já passou de 30 dias aí E o banco esqueceu de mandar um e-mail Ou tá lá na parte spam, você não viu? Eu tenho o link na descrição Para você clicar e pedir o seu cartão Carrefour Fica também, vou deixar lá no comentário fixado Para chegar no comentário fixado é muito fácil, é mega fácil Basta você clicar em comentário, você vai ter já o acesso ao link que tá no comentário fixado E na descrição também é fácil, mega fácil É só você, abaixo desse vídeo tem duas palavrinhas escrito ver mais Você clica ali e aí você vai ter acesso ao link que tá lá no comentário E aí tá lá o do cartão Carrefour Também inclusive tem o do Atacadão não Pode escolher, ok? É do mesmo banco Só que o Atacadão tem um outro sistema O Carrefour é um sistema um pouco diferente do Atacadão O Carrefour fica sem anuidade Se você comprar nas lojas Carrefour, site, enfim, ali no grupo Carrefour Já o Atacadão não, ok? Então tá aí galera, é um cartão ótimo, beleza, uso bem Ah, ainda tem empréstimo pessoal também No aplicativo você pode ter acesso a empréstimo pessoal Juros em torno aí, giro em torno de 5% a 7% Juro mês, depende do seu perfil E também você pode pagar boletos dentro do aplicativo Via limite do seu cartão de crédito Carrefour, ok? Lembrando que tem, se incide ali numa taxa de juros Mas você pode pagar numa emergência Tá aí então galera, é só você clicar no link Que eu vou deixar para você no comentário fixado Também na descrição E aí é só partir para um abraço Valeu galera